e galera eu agora atualizei o modpack mais uma vez e velho agora tem muito mod da hora velho agora eu botei o extended craft ó extended craft ele é um mod de craftings personalizados e aqui eu usei aqui para criar novos foguetes então o modpack agora tá com a dificuldade maior que vai incentivar a gente fazer outras coisas aqui ó tipo isso aqui não teria utilidade normalmente diferente também adicionei um more plates aí tem várias vezes aqui que seriam totalmente inúteis e não ajudariam muito aqui na nossa trajetória eu botei isso aqui para serem úteis para fazer foguete e tal então ó aqui se for olhar a receita de foguete agora ó é normal e tal mas aqui ó gacha refiando obsidian gacha black quartz sol e o ingot velho vários itens aqui diferentes para gente fazer um foguete e também dificultei astromine que o astromine é muito roubado velho o astromine eu mostrei no tutorial que vou deixar o link na descrição aí eu vou botar um card o que eu faço aqui para aparecer ele e eu achei muito muito roubado astromine então ele tem um craft mais difícil agora vários crafts aqui são mudados ainda falta coisa para mexer então galera no episódio de hoje eu quero começar começar o projeto do astromine então galera bora aqui começar o nosso vídeo fala galera beleza hoje estamos aqui para mais episódios de galáxia craft ultra e como vocês puderam ver eu atualizei o modpack ainda vou continuar atualizando aí para adicionar mais coisas que agora o modpack tá mais mais desafiador tá mais da hora então galera vai deixando seu like aí se inscreve no canal se não é inscrito beleza são três vídeos por semana domingo tem outra série que eu faço que é Minecraft império terça e sexta tá escreve outra que essa série aqui então se inscreve para não perder nenhum vídeo então galera bora aqui começar o nosso vídeo hoje é galera como vocês puderam ver o modpack que tá mais complexo que eu achei que ficaria mais justo também porque por bagulho aqui ele minera tudo rapidasso minera um monte de coisa aqui tem que fazer o orion drive agora tem que fazer esses blocos aqui que são na verdade são blocos normais ó esse é redstone ferro carvão esmeralda lápis e diamante só que eles são encantados aqui no em power e tal mas daí vai ser outra parte do projeto no episódio de hoje eu quero minerar meteoric iron lá em Marte porque é um componente básico de qualquer gente tem que pegar ele aí a gente pode pegar bastante em Marte e para comprar esse aí agora tem que pegar solium que pega lá do nether é um bloco que acha muito fácil nether então ó bora começar o trabalho de hoje a gente também tem outras coisas novas aqui que ainda não tem utilidade mas em breve vão ter ó que é ultra ingot e o dark ingot ainda não estão prontos e também algumas coisas aqui saiu o craft que eu mudei aqui o jeito de criar receitas então ó para começar se tiver ouro eu vou fazer aqui esse bagulho aqui ó porque essa mesa é usada para fazer qualquer coisa de espaço agora ela é uma mesa básica para isso faz foguete faz peça de foguete e outras paradas aqui então se tiver ouro eu vou fazer ela aqui é galera pelo jeito não dá para a gente fazer porque era 25 a gente tem 13 ouro calculei aqui tudo como é que vai ser então vamos lá mesmo para para Marte que lá tem bastante meteoro que a iron lá cai mais do que na lua galera antes de a gente ir lá para Marte eu quero deixar aqui um XP para trás ó temos aqui também bastante XP sólida bora coletar eles aqui beleza 34 níveis e a gente enche os tanques aqui porque aí a gente se morrer não perde XP e também que eu quero armazenar aqui para fazer uma decoração da hora com isso aqui velho tento fazer vários lugares da hora aqui porque tem muito mod eu acho que seria legal botar algum lugar um laboratório uma coisa com isso aqui então quero fazer um estoque XP com isso então bora aqui drenando e a gente lança lá para Marte galera estamos aqui na nossa base de lançamento e olha só quanto combustível a gente tem assim temos dois tanques cheios aqui acho que nem tá trabalhando mais que pô fiz muito combustível e achar petróleo muito fácil aqui no mapa então ó bora catar aqui nosso equipamento agora a gente pega a mochilinha que já tá pronta e pega a roupa toda para a gente poder equipar eita bugou tudo bom bora aqui na nossa oficina pegar o foguete ó abrir aqui pega o foguetão os launch pads e fecha aqui a salinha bora fazer aqui um novo fuel loader é baratinho fazer um velho é só cobre tin e basic wafer que é basic wafer guardado ali galera eu ia bem fazer um corte ir para Marte velho só que eu fiquei afim de mostrar para vocês que pô tá muito da hora a base agora com essa estrutura nova aqui ficou muito maneiro tem lâmpada tem tudo aqui eu quero ver como é que é lançar o foguetão aqui com essas coisas novas ó mano gostei muito ficou muito da hora ali eu pretendo decorar mais coisa ali fazer outra plataforma talvez decorar em volta mas já tá ficando muito da hora assim então bora lá para Marte e a gente minera muito meteoric iron galera tô aqui em Marte já coletando aqui os meteoros e velho ficar pegando meteoro é meio demorado eu tô pensando em fazer semente meteoro aqui tem semente meteoro aqui ó só pegar quatro barrinhas barra só a gente cozinhar aqui e supremium dust que se faz com intermédio que se faz com clodemium que se faz com inferium e isso aqui que é o bolado aqui tem como fazer um mais simples é esse aqui ó aí ele tem usos então acho que a gente não gasta num creptinho só aí a gente vai transformando eles até chegar no bom lado aqui e fazer semente minha mesma coisa então o que a gente tem que fazer vamos coletar bastante aqui coletar pelo menos 16 que a gente consegue fazer algumas sementes e aí com semente a gente pode produzir meteoro a gente pode até construir aqui em Marte mesmo a mineração de meteoro ou em outro planeta não sei mas por enquanto eu vou deixar lá na terra que eu acho que mais fácil cuidar de lá porque por enquanto viagem espacial aqui tá meio complicado toda hora tem que usar o foguete eu quero usar depois portal do mecanismo então vou deixar vou pegar os meteoros aqui e a gente planta lá na terra mesmo galera peguei aqui 20 meteoro que aí eu acho que dá para o suficiente para gente fazer uma planta aqui ó que eu acho que é o suficiente para fazer um bastante semente isso e aí semente dropa isso aqui que faz barrinha de meteoro que aí então galera vamos voltar lá para na terra a gente ver como é que a gente faz essa semente aqui velho eu tô bem afim logo de entrar esse mod mystical grito e ver se também dá para cultivar dash e outros minérios aqui que a gente tá em falta galera tamo aqui na terra já já fiz aqui os meteoro que aí então vamos pegar aqui os ingredientes para fazer semente ó precisa de bastante infério né que tá tem bastante aqui e para fazer a sementinha dele vai precisar de um infério né que tem que fazer com diamante esse infusão crystal então vamos pegar aqui diamante tem bastante velho se precisar mais de um então vamos fazer aqui é um assim a gente pega põe assim fizemos infusão crystal agora a gente junta aqui os breguete velho ae fizemos pro dênium é velho ele é durabilidade então não vamos gastar muita coisa vai ser fácil fazer sementes pelo que eu percebi isso aqui é tipo compressando velho você é quatro para fazer um desse e aí você precisa de vários desse para fazer um desse é então nem gasta com diamante o que gasta esse breguetinho aqui de aqui para o dênium essence então agora que fazer eu vou plantar as sementes velho é a galera não deu para fazer precisa de muito inferno essence para fazer os bagulho então a vão plantar um inferno será que dá para crescer ele eita vai acontece nada tão desperdiçando é eu acho que cresce vamos ver se tem um método aqui de fazer mais rápido velho galera ver que o jeito de fazer essa semente que cresceu acho que cresce rápido dentro de uma máquina aqui ó que é esse pitogenic isolator ele faz barato dá para fazer com quem a gente tem aqui que faz com glowstone glowstone e glowstone terra kim ferro ouro redstone dá para fazer uma máquina dessa e aí a gente consegue também fazer esse trekking aqui ó charcoal e esse niter aqui então vamos fazer a máquina eu acho que a máquina vai fazer isso aqui e sair mais rápido velho porque demora muito crescer tá em zero ainda então vamos ver se a máquina faz rápido galera para fazer essas máquinas tem que derreter uns minérios ó tipo vou ter que fazer invark invark faz com ferro e níquel então bora fazer aqui acho que precisa pouquinho mas vamos deixar de juntar alguns aqui e também tem que fazer é lumino velho que é acho que caraca como é que fazia mesmo lumino kim prata e glowstone então ó também vamos botar isso aqui para fazer um pouquinho só de prata joga logo aqui em todo que vou precisar também glowstone então galera vou aqui fazendo os minérios aí eu volto com as máquinas para fazer velho pronto galera estou aqui com todos os materiais aqui para a gente fazer então ó bora começar deixando a polvo aqui no crush para fazer o acho que nitrato um negócio assim então ó vamos fazer aqui também o trekking de redstone os condutivos aqui tem que fazer engrenagem de pedra para fazer de pobre então ó vamos fazer aqui ó fazer aqui stone gear e aí põe faz algumas copper gear precisa de quantas precisa para essa máquina e precisa para essa não tem que fazer mais mais gear é perda de tempo dava para fazer aqui com só com cobre beleza tudo feito aqui ó então a gente guarda aqui o lumino e o invark também não vai ser mais útil então agora ó temos as gears agora tem que fazer o que tem que fazer o machine frame machine frame é como machine frame vidro ferro e team gear então ó vamos fazer aqui algumas engrenagens de team e a gente faz machine frame beleza vamos fazer aqui machine frame ó fazer aqui dois e agora dá para a gente fazer o pitonegócio isolator e esse aqui tem que ser areia então eu vou pegar areia não tem nenhuma areia aqui velho porque eu transformei tudo em vidro galera tinha vindo coletar areia olha só nosso negócio 42% então acho que passaram dois dias no mapa então cresce até que meio rápido não é tão lerdo assim então ó duas areia já tá bom e agora é hora que a gente faz o induction smelter beleza temos algumas máquinas aqui básicas do thermospencil primeira vez que a gente inicia o thermospencil aqui eu queria ter mais cabo lá vamos deixar aqui pendurado aqui em cima ó deixa eu esse aqui e esse aqui esse é o induction smelter como é que funciona ele eu quero gerar eu quero gerar rich lag velho para isso tem que cozinhar minério botar areia junto é vamos fazer isso aqui a gente põe um minério para cozinhar aqui isso aqui é o que é o gadareia beleza ó estamos aqui no induction smelter velho como é que ele cozinha ele cozinha isso aqui não velho tem que vir algum minério aqui para cozinhar nisso vamos cozinhar um cobre mesmo espero que vá aí põe o cobre põe areia e agora vai fazer um pouco de de slag de vez em quando ele troca um slag aqui a gente pode usar a nossa máquina pitogenic isolator bom galera já estou aqui com os bagulho também consegui um pouco mais de inferno ali porque ele tinha dado good moon e tinha enchido de mob e também quero ver como é que está a nossa plantinha de inferno será que ela cresceu já naquele jeito normalzão olha galera cresceu velho vamos colher aqui dropou um só velho devia ter vindo semente eu estou com uma sementinha aqui que eu fiz vamos ver se fazer pela máquina é mais rápido que a gente pode usar um jeito de farmar usando máquinas e ver também como elas conseguem slag porque slag demora conseguir pra caraca bom estamos aqui é o pitogenic isolator vamos ver como é que funciona com essa semente aqui precisa de sol é a precisa de sol então vamos tirar daqui levar para um lugar que tenha sol e botar no fio beleza aqui tem bastante sol porque aqui é a nossa zona solar vamos por aqui velho ainda não foi ah era só botar a água velho eita faz rápido assim caraca pô se isso aqui faz rápido então é bom a gente fazer uma fazenda disso né de pitogenic isolator isso aqui até que é barato de fazer é velho dá pra fazer uma farm infinita disso velho só que come água pra caraca a gente precisa depois fazer um cano aqui pra melhorar isso mas pô da hora então a gente pode produzir sementes infinitas aqui coisas pra caramba que será que dá pra fazer tem uma chance de vir semente velho muito da hora isso ah não velho fala sério eu acabei mano tinha acabado de novo de mão agora velho vai ser todo dia que porcaria é vou ficar ali trancado eu vou ver um jeito melhor da gente farmar isso aqui velho porque pelo jeito isso aqui é a máquina muito boa a gente pode fazer uma farm disso galera tive aqui uma ideia da hora de automação pra pegar o nosso coisa de semente velho que produz aqui o inferium e eu tava pensando ó eu fiz lá no criativo e deu certo vamos precisar de fluid duck, pump, transfer pipe, transfer node então ó bora pegar aqui uns componentes e fazer ó baratinho fazer alguns bagulhos aí a gente faz aqui e consegue fazer infinito aqui sem nenhum esforço vamos ver só como é que fica da hora pronto galera tô aqui com os bagulhos já pronto vamos aqui tirar, botar esse treco aqui pro lado porque vai atrapalhar um pouco então ó deixa ele aqui mesmo e aqui a gente pode colocar o o isolator aqui de bitogenic e aí a gente vai pôr pega o pump põe aqui na água acho que ele não vai tirar a fonte e aí você joga aqui tem que ligar aí na energia também eu depois vou arrumar essa bagunça não vai ficar assim pra vida toda porque isso aqui é temporário eu vou depois fazer um laboratório ou algo melhor aqui pra pôr ele velho não conectou por quê pronto ó consegui fazer ele encher aqui d'água isso aqui tá muito feio depois eu vou arrumar isso e agora tem que pôr um lugar pra ah é só botar pra isso aí engraçado ele não conectou com o cabo do mecanismo mas o cabo do galáxia craft funcionou velho aí você vou pôr aqui isso aqui e ele conecta nele mesmo e um transfer node e agora ó põe a semente vamos ver se ela vai descer acho que ela desce aqui ó configuração amarelo pra baixo e aqui acho que recebe né aqui tem que configurar pra semente beleza ó agora sempre que ele for ele vai voltar aqui ficou muito da hora essa automação nossa agora a gente vai produzir inferio infinito aqui pra poder fazer esse bagulho e agora a gente vai poder fazer semente meteoric iron pra fazer as peças do foguete e tal e agora o que eu quero fazer eu quero deixar isso aqui quero fazer uma fábrica pra isso colocar vários desse pitogenic isolator várias coisas organizar melhor porque não vai ser uma gambiarra dessa e aí vou poder farmar semente infinita dessa poder farmar isso aqui infinito inferio é a coisa mais importante do mystical agricultor mas galera essa fábrica vai ficar pro próximo episódio beleza no próximo episódio eu vou fazer um laboratório pra pôr aquilo ali vou automatizar muito melhor fazer um um sistema todo organizado que vai fazer o inferio infinito e a gente vai poder fazer todas as sementes aqui do jogo então galera deixa seu like aí se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo beleza são 3 vídeos por semana domingo tem minecraft império que é outra série que eu faço terça e sexta galáxia craft ultra se atrasar algum dos vídeos eles vão postar no dia seguinte beleza compartilha o vídeo pros seus amigos e tudo pra eles verem essa série da hora aqui comenta o que achou o que você quer ver no canal beleza então é isso galera falou o que você tem que ver NIEM Transcrição e Legendas Pedro Negri